Esse aqui é o Lurscher. Cara, eu acho que ele ainda não é reconhecido como raça. Ele é um mestiço de um terrier com um galgo inglês. Então saiu uma raça que tem um pouco de agressividade, muita velocidade e os criadores desse tipo de cão estão brigando para que ela seja reconhecida como raça. Ele é muito mais um tipo do que uma raça propriamente dita. Mas brevemente vocês vão conhecer o Lurscher como raça de cão. Eu vou mostrar para você o desenho original. Esse aqui e a minha versão. Como ficou bem parecido, eu inspirei naquela foto. Esse desenho foi feito em 30 de 10 de 2013. Um abraço!